Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Como eu estou tudo bem, graças a Deus! Gente, começando mais um vlog aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem. Já pode deixar um joinha de vocês aí, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal quem não for inscrito, pessoal. Então, gente, hoje nós vamos... Meu pai me chamou, gente, para poder ir pescar. Gente, só que eu não vou pescar. Eu não sei pescar. Nunca pesquei, tá? E ele adora pescar, gente. Adora sair para os matos. Só que eu já peço de idade, né, gente? Não pode ficar saindo sozinho. Aí eu falei, vamos, então. Aí nós... Vai eu, o meu sobrinho. E eu não sei se meus irmãos vão, gente. Então, nós vai lá. E se nós pegar alguma coisa, eu lasso para vocês. Se não, eu falo para vocês que não pescou, né? Aí nós vai lá. E ele falou que não sabe se tem água, gente, nos cordinhos. Porque aqui tem bastante tempo que não chove, né? Então, os cordinhos devem estar bem baixinho. A água deve estar bem baixinha, gente. E não, onde que ele vai também não é perigoso. Porque os pocinhos é bem pequeno, né? Alguns cordinhos bem pequenininhos. E ele sabe, já conhece lá, né? Então, ele falou assim, chamou para nós iremos lá. Eu falei assim, então vamos, pai. Mas assim, eu vou só acompanhando. Eu não sei pescar, né? Aí nós vamos, gente. Aí chegando lá, eu mostro tudo para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos embora lá, então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tá bom, tá bom, pessoal? Um grande beijo pra vocês. Tchau. Fica todo mundo com Deus.